o pessoal boa noite o pessoal estou saindo para dar uma volta na orla é de praia grande tô saindo do apartamento está uma noite bonita estou fazendo umas manobras aqui porque é meio apertado nossa tá travado o que aconteceu aqui aqui para sair nossa vida o que aconteceu aqui fazendo umas manobras meio meu Deus o que aconteceu aqui? o que aconteceu? o que aconteceu aqui? pessoal que confusão o que aconteceu? o que aconteceu aqui? que confusão pessoal estou conseguindo sair do do meu andar da garagem do meu andar 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 Obrigado. 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 Pessoal, que manobra. Hoje foi problema aqui, viu? Deu um problema no portão, pelo que eu vi, do condomínio. Mas já estou saindo, pessoal. Que trabalho que deu, hein? Mas é isso aí. Boa noite. Já estou. Aí, ó. Onde eu moro é... Já virei o carro aqui, é um quarteirão. Já estou na orla, pessoal. Mas é isso aí, gente. Que trabalho que deu, hein? Pra me fazer as manobras. Aqui é a orla. É isso aí, gente. Pessoal, está uma noite bonita. Hoje é dia... Dia 23 de dezembro. Agora são 22 e 22. Mas é isso aí, pessoal. É a orla de Praia Grande. Uma cidade bonita, gente. Que eu escolhi pra morar. Vou mostrar um pouco a noite de Praia Grande. Vou até no canto do Forte. Vou rodar a orla. Mas é isso aí, gente. Gente... Então, uma noite bonita. Então, uma noite bonita. Isso aí, se eu abrir mais, vai pegar o meu carro. É isso aí, gente. Muito linda. Praia Grande. Mercado aberto 24 horas. Mas é isso aí. Demorei pra tirar o carro. O carro tava... Talvez houve algum problema em um dos portões do condomínio, né? Mas é isso aí. Ah, começou a querer chover. Que coisa, pessoal. Tá um lugar muito bonito hoje. Praia Grande. Poxa. Começou a querer... Querer chover, gente. Nossa. Mas é isso aí, pessoal. Olha. Mais uma chuvinha, assim. Rápida. Que tava uma noite bonita, né? Mas é isso aí, pessoal. Praia Grande. Tá uma chuvinha de... Tá uma chuvinha de... Tá ventando, né? Mas não era pra tá chovendo, porque... Tá estrelado. Nesse momento eu saí, tá estrelado o céu. Mas é a Praia Grande, pessoal. Aqui o tempo, ele é meio... Inconstante mesmo, né? Ou é serra, né? É mar. Então... Isso acontece mesmo, né? Mas é isso aí, gente. Eu ia fazer umas filmagens... Um vídeo legal aí pra gente... Colocar no canal, né? Mas é isso aí. Aqui é Praia Grande. Uma cidade bonita, pessoal. Um lugar... De progresso aqui. O progresso aqui... Muita gente. Uma cidade com mais de... Trezentos mil habitantes, né? Do lado de Santos, Guarujá, São Vicente. Do lado do... Nós estamos a 90 quilômetros de São Paulo, da capital. Então... Um ótimo lugar pra se viver, pra morar, né? Uma infraestrutura grande, que tem Praia Grande, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou até no canto do forte e vou voltar. É grande, viu? A extensão do... Da orla de Praia Grande. Mas é isso aí, gente. Não esqueça de acessar o meu canal. Descobridor de Mistérios, né? Clica no sininho, né? Compartilhe. Praia Grande. Compartilhe o canal. Vamos ter muita novidade. Aqui na região. Aqui na região. Mas é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Aqui é o canto do forte, né? Vou começar no... Muito bem policiado a cidade. Ótimo restaurante aqui na esquina. Pena que tá chuviscando, pessoal. Então, tá dando uma visão bonita da orla hoje. Aqui é o canto do forte. Eu fiz o retorno, né? Vou mostrar pra vocês a noite. De Praia Grande, né? Que essa região é uma região muito boa. Movimentada. Começou a chover, né? Hoje, então... Não tá aquele... Mas aqui, pessoal, é um lugar bem movimentado, viu? Hoje é quinta-feira, né? Amanhã é véspera de Natal, né? Mas eu gostei do lugar, pessoal. Da cidade. Senti uma cidade... Muito boa pra minha área também. Eu tenho escritório imobiliário em Mojiguassu, né? Pretendo montar um escritório aqui também em Praia Grande. A demanda é muito grande aqui de vendas e locações. Como eu falei pra vocês, é uma cidade muito bem policiada. O que é? Não, cara. Só por aqui. Mas é isso aí, gente Tem uma área coberta Mas é isso aí, pessoal Mas é isso aí, gente Mas a cidade Praia Grande tem uma orla extensa McDonald's Tem uma estrutura grande aqui Esse bar aqui tem um movimento pessoal grande O centro Nós vamos entrar no centro Eu vou passar Mas é isso aí, pessoal Olha a orla Parece que parou um pouquinho A orla é bem movimentada, viu, gente A orla é bem movimentada, viu, gente A orla é bem movimentada, viu, gente Aqui é a aviação Na frente segue a aviação Depois Antes segue a linha Onde eu estou residindo Eu moro Eu moro Tem o Carrefour do lado aqui Eu moro em um quarteirão da praia É isso aí, pessoal O movimento é grande O movimento aqui é O movimento Isso aí, pessoal Esta é a orla de praia grande Esta é a orla de praia grande Muito movimentado A praia Os quiosques Está tendo show Arena esportiva Lá é a noite inteira Eu gosto desse agito de movimento Não participo não Mas eu gosto do movimento Da orla Do povo, né Do pessoal Eu gosto muito desse movimento De gente, né Aqui, pessoal Já é a Guilhermina Eu moro aqui do lado De lá do meu prédio Eu vejo essa região aqui Uma região movimentada Linda Gosto muito dessa região Região muito boa Bonita Uma região De um comércio muito bom Quer tomar um café A pessoa quer tomar um café Uma hora da manhã Está aberto Supermercado 24 horas Próximo De onde eu moro São mercados Aqui na orla Eu moro do lado aqui Lugar muito bom Maravilha Aqui, eu moro Nesse prédio aí Na esquina ali No retorno Eu entro Já saio Onde eu moro Linda orla Viu, gente Eu sou apaixonado Pela orla marítima Ainda hoje É que virou o tempo Então Aqui é a Guilhermina Pessoal Aqui é a Guilhermina Um lugar bonito Aqui, viu Mas é isso aí Pessoal Boa noite Para todos E amanhã é 24 de dezembro Véspera de Natal Boas festas a todos Para quem guarda esse dia Para quem guarda o Natal Tenha uma feliz festa Natalina Mas é isso aí, gente Vou pegar o retorno E a gente vai Mas é isso aí A gente vai encerrar Por aqui E essa região aqui Já não está chovendo Engraçado, né Que coisa Aqui é É Praia Grande Ela é muito grande É muito extenso A orla Então, às vezes Vem Uma chuva De um lado E Outros locais Não Engraçado Aqui, viu Praia Grande Tô querendo pegar o retorno Muito bem Sinalizada A orla Estou pensando Que quem retorno aqui Não é retorno Mas aqui tem um parque Né Mas é isso aí, pessoal Vou pegar o retorno Aqui Eu estou Essa região Ela é muito bonita Mas é isso aí, pessoal É a orla Marítima Eu ia falando De Santos, né De Praia Grande Santos Tá do lado Aqui Tá Dez quilômetros Acho que nem isso Viu, pessoal Mas é isso aí Então, pessoal Boa noite Vou encerrar As gravações E não esqueça De acessar Nosso canal Ok Abraços A todos Boas festas